A Secretaria de Obras de Rio do Sul recebeu novos equipamentos para o serviço de limpeza do leito e das margens do Rio Itajaia Sul. Com as barcas, redes e maquinários especializados, a empreiteira contratada pelo governo de Santa Catarina buscará cumprir o cronograma inicial previsto em contrato. O novo equipamento é essencial para remover o entulho e outros resíduos que foram parar no fundo do rio. O trabalho segue sendo realizado no perímetro urbano do município em um trecho de 8,2 quilômetros, que compreende ainda o Rio Itajaí do Sul e do Oeste em um pequeno trecho. A Secretaria de Obras de Rio do Sul recebeu o reforço de duas novas balsas para agilizar os trabalhos. As obras de desassoreamento estão sendo realizadas pela empresa Consórcio Rio do Sul e fazem parte dos trabalhos no Alto Vale. Leonardo para a RWTV, o Alto Vale passa aqui.